A gente está tomando café e já estamos na primeira ilha. É St. Thomas, nas Ilhas Vinges americanas. Agora da nossa janela, esse aqui é um dos maiores portos da região, mas a previsão é de sol daqui a pouquinho. Ontem o dia foi muito turbulento, então a gente teve que mudar de rota. Nós iríamos para St. John's, essa aqui seria a penúltima ilha, então devido às condições do tempo, nós viemos para St. Thomas primeiro, que são as Ilhas Vinges americanas. É de sol daqui a pouquinho. Ontem o dia foi muito turbulento, então a gente teve que mudar de rota. Vou mostrar um pouquinho para vocês a parte da entrada do barco. É muito lindo, gente, super luxuoso. E aqui, em cada lado, são aquelas escadas de cristal. Desde o primeiro dia de Ilha, a gente está na cidade de Charlotte, na Ilha St. Thomas. A gente vai desembarcar ainda. Nosso primeiro desembarque, enfim, terra firme. Olha o tamanho do desembarque, gente. A gente está esperando o resto da turma. O Jax, o Jax? O Jax? O Jax? O Jax? O Jax, o Jax, o Jax, o Jax, o Jax, o Jax. O Jax, o Jax, o Jax, o Jax, o Jax, o Jax. O Jax, 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 o Obrigado. Hora da partida do porco. Nossa, fica lindo demais esse aqui, olha isso. Nossa, fica lindo demais esse aqui. Nossa, fica lindo demais esse aqui. Nossa, você não tá conseguindo filmar hoje. Tô. Tá baixando lá. Tô. Bem no cantinho. É? Aham. Bem doadinho assim. Nossa, eu não quero ver nada aqui. Não, mas eu tô vendo pelo celular. Porque eu botei pra filmar. Aqui ó, tá filmando. Tá vendo? Aqui no cantinho. Sim. Mas como é que a gente enxerga o arco que a gente não tem que fazer? Não sei se tem um pouquinho mais que nós quiser. Tá um pouquinho mais o que? Mais nada? Tá um pouquinho mais pra cá. E o que vem a cabeça não diz que consegue. Não consegue. Não consegue. Não consigo. gerir para rosa. E o cassino de hotel lotado perversas. Perversas. Tu tá mais com o照 Camera de cotas. Uma ótima espelita. Gente, na verdade é o cassino de um navio, porque é como se fosse um hotel. É um cassino do navio . Obrigado.